A manhã deste sábado, 26, tem sido bastante movimentada no Vasco. Na madrugada, surgiram vídeos do atleta Michel aglomerado na comunidade que nasceu, no Rio de Janeiro. A situação ganhou muita repercussão nas redes sociais e a torcida vascaína cobrava a diretoria para se impor e punir o jogador de forma imediata. O Cruz Martino emitiu um comunicado e confirmou que o volante será sancionado disciplinar e financeiramente. O clube de regatas Vasco da Gama tomou conhecimento das imagens veiculadas na internet nesta sexta-feira envolvendo o atleta Michel em um momento de aglomeração. O departamento de futebol adotou imediatamente protocolo sanitário e neste sábado Michel fará testes de Covid. A diretoria de futebol já informou o atleta que será sancionado disciplinar e financeiramente. Informou. Michel assumiu a responsabilidade e assumiu que estava aglomerado. Queria pedir desculpa ao Vasco da Gama e à torcida do Vasco e assumir meu erro. Estou disposto a receber qualquer tipo de punição por parte do Vasco. Sou homem para assumir isso e receber, disse. Assumiu a culpa. Volante Michel acaba de se pronunciar via stories sobre o vídeo que circula nas redes sociais e que mostra ele aglomerando. O jogador ainda falou mais sobre o assunto. Agora a mais de uma hora da manhã, fui acordado com as notícias do vídeo, que realmente sou eu, é um vídeo de mais cedo. Depois do treino peguei minha esposa e minha filha e fui para minha sogra na comunidade onde eu nasci e fui criado. Deixar minha filha para passar o final de semana. Lá eu fui assistir um jogo amador e ali tinham muitas pessoas. completou dentro de campo. O Vasco se prepara para enfrentar o Brusque. Neste domingo, 27, às 21h. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe precisa se recuperar após perder para o Cruzeiro na última rodada fora de casa. A equipe precisa se recuperar após perder para o Cruzeiro na segunda rodada fora de casa.